Ela não tem noção do quanto ela é linda E que quando sorrir mais bonita ainda Só que ela não sabe E como é que eu vou saber se é você ou seu irmão gêmeo? Porque meu irmão vai estar com a Chile Não Fala, por favor Por favor Pede favor de novo Por favor Pede direito Por favor A menina mais gata da novela Quem é a menina mais gata da novela? Mano Fica aí Fala Fica no ar Amor vacila, vai puxar isso mesmo? Amor não caio, eu vou te odiar Calma, calma, respira Calma, calma, respira Relaxa, amor Calma, respira Comin' like it's me, feelin' like My phone Sixteen missed calls Sorry I was busy, but I'm